Toy Kids Oi mamãe, esse que é o ovo que o meu irmãozinho vai nascer? Sim, quando chocar o ovo, seu irmãozinho vai nascer Ah, legal, já chocou? Não, e agora? Não, e agora? Não, e agora? Não, e agora? Ah, calma Pintinho Amaralhinho O ovo do seu irmão vai chocar no momento certo Não precisa ter preço Ah, tá bom, né? Olha aqui o Pintinho, que eu vou ali fazer o número 2 e já volto, tá? Número 2, mas o que é isso, número 2? Uai, você sabe, o número 2 Mas, mas, mas fazer o número 2, o que é isso? Vou fazer cocô Ah, tá, cocô, tá bom Tá, então eu já vou e já volto, cuida do ovo direitinho Mas, mamãe, não vai dar trabalho olhar com esse ovo, não, mamãe? Claro que não, é só um ovo Ele só fica aí parado É só ficar olhando Então, eu já vou e já já eu volto Vá, puti, vó, puti Tá bom, mamãe E aí, maninho, nasce agora Ah, nasce agora Ah, nasce agora O quê? Ele nasceu? Bom, acho que ele não nasceu Só tá a perninha dele de fora, né? Ei, pra onde você vai? Volta aqui, Elvinho Ah Ai, onde está o ovo agora? Cadê você, Elvinho? Amigos, vocês sabem Onde está o ovinho? Onde é que tá ele? Ah, tá ali em cima da árvore Ei, desce dessa árvore agora, Elvinho É muito perigoso Não vá cair, Elvinho Cuidado, cuidado, cuidado Ah Ai, ai Essa foi por pouco Você quase virou omelete, Elvinho Agora, fique quietinho E vamos lá pra mamãe Pro ninho da mamãe Ai, não O gavião, pessoal O gavião levou meu irmãozinho E agora? Devolve meu irmãozinho, gavião Ai, e agora? Ai, vai meu irmãozinho E agora? Ai, o pior é que eu não sei voar Igual o gavião, pessoal Ah Espera Tive uma ideia Pula, pula Aguenta aí, irmãozinho Eu vou te salvar Ah Peguei você Essa não Agora vamos Cair O que? Simãozinho nasceu Viu como foi fácil Pintinho amarelinho Viu como cuidar de um ovo Não dá trabalho nenhum Cuidar de ovo Não dá trabalho nenhum Mais ou menos Bom, e como nós vamos chamar o seu irmãozinho? Espera, espera E aí, amiguinhos Eu tive uma ideia Escrevam aí nos comentários Qual vai ser o nome Do meu irmãozinho Do Pintinho que nasceu Escrevam aí nos comentários Qual é o nome Que você quer dar pro Pintinho Meu irmãozinho O nome mais legal Vai ser revelado No próximo vídeo Então Se inscreva no canal Dá um joinha E escreva o nome aí Que você acha bem legal Pra dar pro nosso irmãozinho Então Até o próximo vídeo Se inscreva no outro vídeo E tchau Não se esqueça do joinha Tchau Tchau